O mutirão da Justiça do Trabalho, que terminou hoje, mostra que a crise econômica atinge até a hora do acerto entre patrões e empregados. Muitas dívidas antigas estão sendo renegociadas, mesmo com o funcionário já tendo vencido a causa e tendo direito à indenização. A Adriane fechou um acordo com o antigo patrão. A dívida será paga em três prestações de 500 reais. Sempre todo dinheirinho vem em boa hora, né? Durante essa semana de mutirão, foram feitas mais de 1.200 audiências. Quase 400 acordos foram assinados no Estado. É um trabalho para resolver processos trabalhistas em fase de execução, quando já houve condenação, mas o devedor não cumpriu a decisão judicial. O mutirão de conciliação terminou, mas o Tribunal Regional do Trabalho mantém um sistema permanente para resolver esses conflitos. A qualquer momento, em qualquer fase do processo, é possível que as partes ou os advogados solicitem um agendamento de audiência para tentar um acordo. De janeiro a agosto do ano passado, foram feitas no Paraná 151 mil audiências na Justiça do Trabalho. Nos oito primeiros meses desse ano, quase 176 mil. O número de novos acordos também aumentou nesse mesmo período, de pouco mais de 107 mil em 2015 para 109 mil e 500 em 2016. Entre os principais assuntos estão adicional de hora extra, indenização por dano moral e questões relacionadas à rescisão de contrato. O desemprego também influencia nesse tipo de relação entre empregador e trabalhador. Esta semana poderia ter um resultado muito melhor se nós estivéssemos em uma outra situação econômica. Nós estamos sentindo isso, o empresariado não tem dinheiro, a maioria chega, olha, eu quero pagar, parcela em mil vezes, dê um jeito nisso. Então as pessoas até se apresentam, mas realmente a crise econômica reflete. E a Justiça do Trabalho é um termômetro muito grande de economia. A dona Terezinha recebeu com surpresa a intimação da audiência de conciliação. O processo dela tem 10 anos. Na época, ela teria que receber do patrão 3 mil e 900 reais. Hoje a dívida chega a 14 mil. A gente fez um acordo e ele não cumpriu o acordo, né? Aí eu pensei, isso, morreu na casca, mas não morreu não, tá aí a prova, né? Vamos tentar. Vamos tentar, quem sabe, né?